Fala galera aqui Ken, fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale e bom, nessa semana vocês sabem que será lançado o patch da atualização 7.4, certo? que chegaram muitas novidades aí no jogo e uma dessas novidades é a nova arma que já foi anunciada na aba de notícias e olhem só o que diz em breve, rifle de infantaria, design clássico com um novo estilo de combate e manos, essa arma lembra muito o rifle de caça e se a gente for para analisar, quando a sniper com o silenciador foi adicionada ao jogo não demorou muito tempo para a sniper padrão na de bulk action ser colocada no cofre então tem grandes chances desse rifle ser lançado e o rifle de caça ser removido aí do jogo e realmente não faz sentido as duas armas terem o mesmo papel no jogo e serem idênticas tipo assim, esse novo rifle já é muito parecido com o rifle de caça na aparência e se ele tiver a mesma função do rifle de caça não faz sentido as duas armas estarem no Fortnite então é bem provável que o rifle de caça seja colocado no cofre mas enfim, a gente só vai saber isso realmente quando o próximo patch será lançado aí no jogo e bom galera, outra novidade é que muita gente está encontrando várias árvores caídas ao redor do mapa e é óbvio que isso tem a ver com o terremoto que está rolando aí no final dessa temporada 7 tipo assim manos, a força do terremoto está aumentando a cada momento porque estamos chegando mais perto da próxima temporada e foi a mesma coisa que aconteceu no final da terceira temporada quando o meteoro estava chegando, vários meteoritos estavam caindo né e quando a quarta temporada foi começando a ficar mais próxima do seu lançamento a quantidade de meteoritos caindo no mapa começou a aumentar demais e é muito provável que a mesma coisa aconteça aqui no final dessa temporada 7 e a força já aumentou na verdade né desde quando começou a dar os tremores no mapa a força já aumentou, a galera já notou né que os tremores estão mais fortes e é bem possível que nos últimos dias dessa temporada o mapa né, comece a tremer demais, tá ligado? e galera, a oitava temporada promete muito não só porque está acontecendo coisas no mapa tipo árvores caindo, terremotos acontecendo mas também por conta dos ovos de dragão né que ainda é um mistério pra todo mundo e que provavelmente tem a ver com a próxima temporada também e também galera, porque um membro da Epic Games chamado Mark Rain ele respondeu uma pergunta de um usuário ele falou o seguinte qual é a sua temporada preferida do Fortnite e por quê? e ele respondeu que é a temporada 8 né que nem foi lançada, mas é claro que ele já tem acesso a muitas informações e ele disse o seguinte, não sabe porquê, fiquem ligados e galera, tipo assim manos a temporada 8 tenho certeza que vai trazer muitas novidades no jogo pra ser bem sincero com vocês essa temporada 7 tiveram muitas novidades muitos eventos, itens, coisas bem inovadoras e muita gente está ansiosa pelo lançamento da temporada 8 que já foi adiada né tipo a temporada 7 tem duas semanas a mais que as outras temporadas então a temporada 8 tenho certeza que vai trazer muitas coisas novas aí no jogo e tomara que sejam coisas bem legais né manos e muita gente está me pedindo sobre o Drift Board é o seguinte galera esse veículo foi anunciado no começo dessa temporada era parceira do novo veículo dessa temporada 7 os aviões foram lançados juntos com a temporada mas o Drift Board foi anunciado se eu não me engano na segunda ou na terceira semana só que ocorreu um erro com o Drift Board né ele acabou sendo adiado só que até agora ele não foi lançado e é bem provável que ele não seja lançado nessa temporada 7 e se a gente for analisar um veículo por temporada é lançado né os carrinhos de compras foram lançados na quarta temporada na quinta foram lançados os carrinhos de golfe na sexta temporada foram lançados os quadra jatos e nessa sétima temporada os aviões ou seja, um veículo por temporada mas no teaser dessa temporada 7 eles colocaram lá o Drift Board ou seja, eles tinham em mente lançar dois veículos nessa temporada só que como eu disse né deu um erro lá no Drift Board deu uns bugs com ele e eles acabaram adiando mas a minha opinião bem sincera é que eu acho que eles já corrigiram os erros do Drift Board há um tempinho só que eles só vão lançar ele na próxima temporada ou seja, o Drift Board será o veículo da temporada 8 e pra quem não sabe o Drift Board não é útil somente no bioma de neve do mapa como vocês podem ver nesse vídeo o pessoal teve acesso ao Drift Board né com um certo glitch no jogo que não tem como mais você fazer tá ligado esse glitch foi só no começo quando o Drift Board foi anunciado e como dá pra ver você pode usar o Drift Board em qualquer área do mapa ou seja, é bem possível que ele seja lançado na próxima temporada tá manos, enfim fiquem ligados com isso mas é apenas uma teoria né nada ainda está confirmado e rapaziada já que eu toquei nesse assunto de veículo vou falar agora sobre os aviões o Fortnite publicou agora há pouco no Twitter coisas que vão chegar na atualização dessa semana olhem só o que eles falaram quer um spoiler do que chega no patch da versão 7.4? se liga aviões não vão mais destruir construções sei lá né como é que vai ser isso aí pra mim não faz muito sentido mas vamos ver né como é que vai ser nas partidas se vai ser uma coisa boa ou não afinal é mais um nerf né nos aviões botão de interação para usar tirolesas isso aqui é muito muito bom muito bom mesmo finalmente eles estão adicionando esse botão dano do canhão de mão a estruturas diminuído olhem só galera a Deagle né o canhão de mão será nerfado na atualização dessa semana e eles colocaram aí embaixo que a mudança de dano do canhão de mão contra construções vai de 150 para 100 então uma grande nerfada né aí no dano da Deagle delay da construção turbo diminuído e adicionada a opção de abaixar no modo de edição acho que a principal mudança que a galera mais está comentando é sobre a Deagle ser nerfada mano porque hoje em dia todo mundo está usando Deagle e Shotgun e mano com certeza depois da atualização dessa semana menos pessoas irão usar o canhão de mão vamos ver se vai ser uma mudança boa para o jogo ou não né a gente só vai descobrir isso quando a gente jogar né depois da atualização dessa semana e rapaziada outro negócio bem interessante é só um sistema de loot que o Fortnite pode estar adotando aí em breve no jogo é o seguinte um membro do Reddit chamado SazSeries ele fez um videozinho né dando uma demonstração da concept que ele fez de um novo sistema de loot no jogo que você poderia segurar o botão para substituir a arma automaticamente ou seja galera quando você está com a sua mochila com os slots vazios você tem lá por exemplo um rifle e uma espingarda como ele mostra ali no vídeo quando você pega outro rifle ele fica no slot vazio só que você poderia ter uma opção de segurar o botão de substituir a arma automaticamente como se fosse abrir um baú tá ligado você segura o botão de abrir o baú você faz a mesma coisa com o loot do chão ou seja você tem um rifle e a 12 e você encontra outro rifle melhor que o seu no chão e para não perder tempo colocando no slot certo você dá uma segurada no botão que você usa para abrir o baú no item e ele substitui automaticamente o rifle que você tem na mochila mesmo que você tenha slots vazios isso é um negócio muito bom e com certeza vai poupar tempo para a galera que quer lutear bem rápido no meio de uma batalha eu sei que a galera já está acostumada a substituir bem rápido os slots na mochila fazer o negócio bem rapidinho mas é uma ideia bem interessante e olhem só não é uma concept apenas que a galera gostou mas também um membro da FQ Games respondeu a esse usuário e olhem só o que ele falou ótima sugestão nós vamos investigar e é sempre bom a gente prestar atenção nessas ideias da comunidade que o pessoal da FQ Games responde e gosta tá ligado porque há um tempinho atrás um usuário lá no Reddit criou uma concept para melhorar a fogueira e logo depois eles lançaram as fogueiras ambientais no mapa e outra ideia que a FQ Games também tinha gostado há um tempo atrás já que era para melhorar a moita tá ligado o item da moita e logo depois que eles fizeram lançaram o boneco de neve furtivo então eu não duvido nada que em breve teremos essa nova opção de loot aí no Fortnite Battle Royale e por fim galera o último assunto que eu separei aqui no vídeo de hoje é sobre o evento compartilhe o amor que vai acontecer durante esse mês de fevereiro os desafios desse evento muita gente tá em dúvida serão lançados nessa semana na atualização do patch 7.4 que ainda não foi anunciada que vai chegar o novo rifle também mas provavelmente vai ser amanhã na terça ou quarta-feira então fiquem ligados nisso só que é o seguinte galera lá no site da Epic Games eles colocaram essa imagem aí para divulgar o evento que mostram três skins a skin do anjo beleza porém tem duas skins que não tem no jogo atualmente pelo menos esses estilos de skins que tem esse Mr. Love muito bacana essa linha minha e também a skin feminina muito bonita e muita gente me perguntou sobre essas skins só que galera é óbvio que eu não sei a resposta se elas realmente serão lançadas no Battle Royale mas eu acho que sim tipo assim nenhuma delas foi encontrada dentro dos arquivos mas como uma atualização importante será lançada nessa semana pode ser que alguma delas seja vazada ou encontrada nos arquivos também ou pode ser que elas já estão dentro dos arquivos mas estão sendo protegidas pela Epic Games já que afinal muitas skins não são mais vazadas ultimamente aí no jogo mas uma coisa que é certa que será lançada é o novo estilo do anjo que está para chegar ainda nesse mês o estilo sombrio do anjo já foi encontrado dentro dos arquivos não a imagem é do estilo mas os desafios que você vai ter que fazer e tals então quem possui a skin do anjo terá um novo estilo para desbloquear nesse mês aí no Fortnite beleza galera enfim espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente aí embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje sobre o novo rifle que já foi anunciado se você acha que vai ser uma arma boa ou não e também sobre o final dessa temporada 7 os terremotos que estão acontecendo pelo mapa o que você acha que vai acontecer deixe sua teoria aí embaixo nos comentários e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e se você puder também mandar esse vídeo para seus amigos para eles ficarem sabendo dessas novidades tenho certeza que eles vão gostar de comentar a opinião deles aí embaixo também sobre esses assuntos então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui e eu fui e E aí